Ei! É sexta dia 18 no Cangalha Show, uma noite com camaro na periferia, direto de São Paulo, o funk do MCBO! E mais o Ultra Show do Ouro Negro, cerveja um real em lata, festa toda, uísque 80 ao tubo, mulheres não pagam até 11h30! É sexta dia 18, é o camaro na periferia no Cangalha Show com o Ultra Ouro Negro e o funk do MCBO! E aí